Turma, olha só, nesse vídeo de hoje aqui, eu quero mostrar pra vocês como é que você consegue fazer um atendimento dentro de uma farmácia e... pra uma tosse cheia. Abraão, o que é uma tosse cheia? É uma tosse com secreção, com muco, com catarro, tá? Então essa aula aqui vai ser muito legal porque esses vídeos que eu tô fazendo com você, eles são quase que no mesmo tempo que eu solto, é praticamente no mesmo dia. Tá? No mesmo dia que eu faço, eu já solto ele aqui no YouTube. Então o que é importante? A gente tá atravessando um momento aqui de muito frio e tende a vir essas gripes, né? Coceira nasal, congestão nasal, entupimento, enfim. E com ele muitas tosse estão aparecendo, inflamação de garganta e tal. Então por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque eu quero que a partir de hoje você consiga fazer uma dispensação correta pra esse medicamento. E a primeira coisa que eu sempre faço, antes mesmo do conteúdo, é que você faça uma coisa pra mim. Curte esse vídeo e compartilha com o máximo de pessoas possível pra gente conseguir levar essa mensagem cada vez mais longe. Mas o que é importante? Seu cliente tá com tosse. E é a tosse cheia que a gente chama, né? Popularmente chamada de tosse cheia. Tosse carregada. Tosse com muito catarro. Como você vai identificar essa questão, tá? E isso aqui a gente tá tratando como se fosse um adulto, tá? Quando for um adulto, a gente tende a fazer algumas perguntas. E pra você que já tá aqui dentro dos meus conteúdos há algum tempo, você precisa entender que a gente não vai direto num xarope e vai fazendo essa... entrega esse produto no balcão de qualquer jeito. Não é assim que é feito. Primeiro eu preciso que você faça um trabalho que a gente chama de pré-venda. Porque o que que é? É você identificar quem é o seu cliente. Então é uma pré-venda. Então você vai colocar essa disposição, vai conhecer a pessoa, saber quem é a pessoa, qual que é o nome da pessoa, pra que você trate ela pelo nome. Então a pessoa chegou lá na sua farmácia, você perguntou pra ela qual que é o nome, se apresentou falando que você é o melhor profissional pra que você faça esse atendimento pra ela. Isso é muito importante. E a partir daí o seu cliente vai identificar falando que é fulano de tal e falando que tá com uma tosse. Beleza. Só que a tosse, como é que você vai identificar? Você precisa fazer algumas perguntas pra essa pessoa. Então você tem que identificar o que que realmente ela sente. Ah, beleza. Quais são os sinais de uma tosse muito carregada? Geralmente esse cara sente, fica sentindo o peito muito cheio. A cada tosse que ele dá, saem algumas placas de muco, de catarro, de secreção. Geralmente ele fica com o nariz entupido, ele fica bastante congestionado. Isso é muito característico de pessoas que estão com o peito cheio de catarro. Ela fica com um pigarro na garganta, como se estivesse pregado, como se estivesse preso. Isso é muito interessante de saber. Então toda vez que essa pessoa estiver congestionada e tossindo, ela provavelmente vai usar um xarope ali pra tosse carregada. Por que que eu tô dizendo isso? Porque se for uma tosse proveniente de alergia, você também tem xaropes lá dentro da farmácia que são pra tosse seca. Mas aqui no caso é uma tosse produtiva. É uma tosse mais complexa. E aí é legal de você entender também, porque às vezes na maioria do seu atendimento você consegue ver na hora que ele começar a tossir, você consegue ver um estralo, sentir, ouvir um estralo quando você tem essa sensibilidade e quando você tá querendo usar essa pessoa. Mas falando também na tosse seca, na tosse não produtiva, eu posso fazer um vídeo pra você. E aí você deixa aqui nos comentários caso você queira saber sobre esse vídeo de tosse seca, porque eu posso trazer algumas situações pra você, pra você fazer essa entrevista. E é legal que o seu cliente já veio pra sua farmácia, você já entendeu pra ele, você já entendeu que ele tá precisando de um xarope expectorante, broncodilatador, pra poder fazer essa expectoração. Só que você também não precisa ir direto no xarope, você tem que se apresentar pra esse cara e mostrar pra ele que você pode dar uma resposta no que ele tá esperando. E algumas perguntas você tem que fazer. Por exemplo, aqui na identificação ele já tá com tosse, né? Aqui na tosse, a tosse dele tá produtiva. E a gente tem vários medicamentos lá dentro que a gente pode indicar pra essa tosse produtiva, pra essa tosse cheia. Só que o seguinte, aqui ainda a gente não pegou o xarope, a gente tá fazendo a nossa entrevista. Então você tem que perguntar pra esse cara também se a tosse dele tá, com a quantidade de tosse, se tá sentindo dor de garganta. Por quê? Se ele tá sentindo dor de garganta, a gente tem vários medicamentos que a gente pode vender pra esse cara pra ajudar na dor que ele tá sentindo também. Por exemplo, alguns antifamatórios, alguns analgésicos. A gente pode colocar partilhas, a gente pode colocar spray nesse atendimento. Ou seja, o meu cliente veio pra ficar melhor da tosse, na cabeça dele talvez só pra um medicamento. Só que você pode mostrar os benefícios que esse medicamento vai trazer pra saúde dele. E os benefícios no quais também todos esses medicamentos vai tratar o que ele tá sentindo. Se ele tá sentindo dor, se ele tá sentindo febre, né? Se ele tem dor de cabeça. E o mais interessante, você precisa entender a quantidade de dias que esse cara tá com essa tosse, tá? E o mais importante ainda, você precisa saber se ele já tomou algum remédio ou algum medicamento, remédio, lá na casa dele. E se ele tomou esse medicamento, qual é o medicamento que ele tomou, certo? Pra que você não caia na mesma indicação, ou pra você entender se foi o xarope que ele tomou e não resolveu. Por que que não resolveu? Se não era um xarope próprio pra tosse cheia. Entende isso? Você precisa fazer essa entrevista pra que você não faça uma dispensação de qualquer jeito. Você precisa saber qual o horário que essa tosse vem. Se ela é uma tosse mais durante o dia, se ela é uma tosse que vai vir mais durante a noite, você precisa saber. Você precisa saber se o nariz tá entupido, se tem gripe, se tem coriza, se tem nariz, entende? Você precisa fazer essa entrevista da melhor forma possível. Dito isso, a gente tá tratando aqui um adulto. A gente tá ajudando aqui um adulto. Mas isso pode ser também pra um infantil, tá? Que pode ser também pra um idoso. Então, toda vez que eu tiver tratando, vendendo um xarope pra tosse, eu preciso identificar aqui quem é essa pessoa. Se eu tô vendendo pra uma pessoa, pra um criança, pra um adulto, pra um idoso e assim por diante. Então, tudo isso a gente tem que começar a entender. E pra cada sintoma que ele tá relatando pra você, que você tá fazendo a pergunta, você existe medicamentos dentro da farmácia que a gente pode ajudar essa pessoa. E o mais importante, a gente deve aqui agregar o máximo de informação possível. Então, se ele tem muco, se ele tem catarro, né? Se a tosse dele é produtiva, o porquê que o xarope que eu tô pegando, que os medicamentos que eu tô pegando vai ajudar ele. E se os xaropes também que ele já tomou não resolveu o porquê, certo? Então, você precisa entender nesse momento. Aqui é tão legal que assim, ó, se ele tá com febre, aqui você pode, por exemplo, pegar um analgésico antitérmico pra ele, mas pode perguntar também se ele tem um termômetro em casa pra que ele faça o uso pra ferir essa temperatura. Isso é uma coisa que você pode estar sempre falando ali, pra que você tenha um cuidado com essa pessoa. E o mais importante, agregar valor de informação. Por que de informação? Porque, cara, imagina, seu cliente já tomou 2, 3, 4 dias de xarope ali, por exemplo, e não resolveu. E você notou que os remédios que ele tava tomando era pra ter resolvido. Porque são xaropes expectorantes, xaropes broncodilatadores que vão favorecer a expectoração. E aí você tem que ser honesto com essa pessoa também. Porque, cara, é o seguinte, ó, você tá tomando um medicamento que ele é feito pra tosse produtiva, pra muco, pra catarro, tá jogando pra fora. Você identificou certinho qual que era o nome do xarope. Você fez uma entrevista com o cara, já viu que ele tá tomando os medicamentos, já sabe o nome do cara. Ou seja, você gerou aqui uma conexão com essa pessoa. E aí a gente tem que ser honesto, porque a gente também não quer só vender. Então se esse cara já tomou todos os medicamentos, tá fazendo uso de vários medicamentos, de anti-inflamatórios, de antibióticos também, de medicamentos pra ajudar na corisina, enfim, tudo que ele poderia estar fazendo de certo, ele tá fazendo. Então o que você tem que agregar de informação? É falar, ó, fulano de tal, o seguinte, eu poderia sim te vender um xarope, porque eu já identifiquei qual que é a sua tosse, eu já identifiquei que você tá com tosse cheia, que você tá com catarro, que você tá com inflamação, que você tá precisando tratar. Só que você já tá fazendo o certo, você já tá tomando os medicamentos, né? E nesses dias já era pra você ter melhorado. Ou ainda, os remédios não deram tempo de resposta ainda, espera mais um pouquinho, continua tomando os medicamentos que você tá tomando. Ou seja, você tem que dar muita informação, porque a gente não precisa só vender também, a gente tem que agregar informação, gerar informação pra você aumentar a sua autoridade. E se os remédios dele, ele tá usando e não tá resolvendo, cara, é o seguinte, você precisa retornar lá no médico, porque o médico vai fazer uma nova avaliação pra você, pra entender o porquê que os remédios não tão dando essa resposta, pra saber o grau dessa inflamação que você tá sentindo. Então, se você não conseguiu vender porque já tá fazendo o tratamento, você já agregou valor, você já gerou valor e não tá conseguindo resolver, você precisa pedir pra esse médico, pra esse cara poder ir lá no médico e fazer o uso disso. Agora, Abraão, realmente ele tá tomando tudo errado, os remédios dele não tá certo, ele não tomou, ele não tá tomando medicamento nenhum. Quais são os medicamentos que eu devo passar? Aqui, ó, se é tosse produtiva, por exemplo, a gente tem vários xaropes hoje no mercado que você pode estar indicando. Então, eu vou colocar aqui alguns pra você, ó. Deixa eu fazer uma lista aqui, por exemplo, pelo menos quatro aqui, ó. Ambroxol. Existe uns lá dentro que chama acetilcisteína. Existe acebrofilina. Existe Vicky, espectorante. Existe Transpumin, que é guaifenesina. Aqui eu tô passando alguns medicamentos que são com nomes mais fáceis pra você identificar quais são esses medicamentos, tá? Pra você conseguir lembrar. Existe bromil, né? Existe um xaropinho com o nome de bromil, que é muito conhecido aqui, pelo menos na minha região. Então, assim, existem os naturais, né? Existem os medicamentos à base de fórmulas naturais. Abrilar. Existe Melagrião. Então, assim, existe uma infinidade de medicamentos. Existe iodeto de potássio, que você pode estar vendendo também. Existe, assim, existe Estodal. Existem vários medicamentos dentro de uma farmácia. Existe carbocisteína, que é muito vendido na farmácia até hoje. E é um espectorante muito bom. Então, assim, você precisa entender o que o seu cliente sente pra você conseguir não gerar valor. Ah, Abraão, então o xarope eu já localizei. O xarope aqui é muito bom e vai resolver. Certo? Se vai resolver, mas meu cliente tá com dor. Se ele tá com dor, ele vai precisar de um analgésico. Não é isso? Se ele tá com febre, ele precisa de um antitérmico, que na grande maioria já vem no analgésico. Cara, mas o meu cliente precisa de um termômetro lá dentro da casa dele pra ele aferir essa temperatura. Então ele pode vender aqui um termômetro. Cara, esse cara precisa tomar bastante água. Então a gente pode mostrar pra ele o poder da hidratação. Esse cara tá sentindo dor de cabeça. Esse remédio vai ajudar. A garganta tá inflamando, né? Ele tá sentindo muita dor de tanto tossir. Por que não um anti-inflamatório que vai ajudar na garganta inflamada? Esse cara não tá conseguindo trabalhar porque tanto tosse que ele tá causando, né? Por que não pode vender uma pastilha pra acalmar também essa questão da tosse? Então tudo isso pode ser feito desde que você faça toda essa questão aqui e gere bastante valor. E aqui pode ser uma criança, pode ser um idoso. Pra toda essa dispensação você tem que fazer isso pra que você agregue valor. Tanto financeiramente falando, quanto de informação. Então quando você faz isso das duas jeitos, você tá tendo muito retorno. Muito, muito retorno. E aí a sua autoridade tá indo. Isso aqui, tudo que eu falei pra você foi na hora da venda. Abraão, e o passo seguinte, que é aquele passo de pós-venda, como é que eu faço? Lembra daquilo que eu falo? Pega o nome da pessoa, o endereço e o telefone. Certo? Porque esse cara tá sentindo muita dor, tá sentindo febre, tá sentindo tosse, tá sentindo dor de garganta. Cara, eu preciso saber se meu cliente melhorou com os medicamentos que eu mostrei pra ele. Se ele melhorou, eu vou lá, dar uma ligadinha e saber como é que ele tá. Hoje em dia com o canal de WhatsApp, né? Você pode ir aí, tudo bem com você? Cara, sou Abraão de drogaria tal. Tudo bem com você? Eu tô passando só pra saber se tá tudo bem. Se os remédios estão respondendo, se você já melhorou, se aliviou, se tá respondendo. Enfim, a forma de carinho, de afeto com a pessoa. Então, eu preciso que você realmente faça isso pra que você faça um tratamento perfeito dessa pessoa e pra que você fidelize essa pessoa. A forma mais fácil de fidelizar um cliente é quando você mostra pra ele os benefícios daquele medicamento e a preocupação dessa pessoa. Beleza? Então, o vídeo de hoje é sobre tosse cheia, como você vai fazer essa dispensação, quais são os medicamentos. Aqui eu citei alguns pra você. E aí eu vou deixar o link aqui embaixo também, porque se você quiser saber todos os xaropes que tem disponível numa farmácia, como vender, indicar, substituir, você entra pro método e aí você vai aprender o nome dos principais do mercado e como gerar valor financeiro com isso, tá bom? Mas, ó, lembrando, pra cada indicação existe um medicamento que você pode dispensar, tá? Pra cada situação que seu cliente apresenta, você pode fazer uma indicação lá que com certeza vai fazer muito sentido pra ele, tá bom? Então, é isso que eu queria mostrar pra vocês. tosse cheia, dá pra você fazer muito valor nessa venda, tanto financeiramente e pode trazer realmente a cura da tosse cheia lá pro seu cliente, tá bom? Ah, Abraão, se for uma criança, uma criança você tem que ter muito mais cuidado, tá? Tem que saber realmente a dosagem que você vai usar, o carinho que você tem que ter com esse pai e com sua mãe que tá comprando esse xarope pro filho. E lá no método Procler que eu te dou essa lista bem completinha de xaropes que você pode usar em bebê, em criança, em recém-nascida, enfim, tá bom? Então, pega esse vídeo, compartilha, curte e até o próximo vídeo. Até mais!